e fala aí pra nós que cê tá bom bem começando aqui mais um vídeo de let bom galera hoje trazer um novo modelo de base para vocês na verdade é aquele novo é aquele mesmo modelo de base né galera que eu tô usando só que eu vou trazer uma mudançinha para vocês que eu trouxe uma mudança que eu acho que vai ser vai ajudar muito na hora de você segurar o rádio ali tá bom demora para chegar lá a base tá longe para caramba e agora foi chegada as horas que eu tirei bom mas vamos lá né galera é uma base eu vou fazer uma base para só na tropa que eu jogo só tá mais uma base que dá pra você jogar indo é isso você quiser jogar em plan ou squad dá pra é só você aumentar os quadradinhos abaixar no caso vai fazer uma fundação só que é pra é pra só na tropa ou duo e se você for jogar em squad você coloca quatro fundação em baixo tá bom colocar um gabinete a senha zinho que só pôr os cachorros não encher o saco cada vez que conseguiu os cara fica doido o primeiro que eu tô no servidor é o servidor mod aqui tá troca só que eu já coloquei as paredes dupla da troca fundação dupla vou colocar isso daqui do botão vou fazer junto com vocês o que tem gente que ainda não sabe como é que faz tá bom você vai colocar nove fundação tal coloquei uma duas três quatro cinco seis sete oito nove colocando a fundação você quebra oito deixa uma para trás a última que vai quebrando as oito as outras o que sobrar tá pronto agora que vai colocando é parede é parede não é fundação triangular até chegar lá perto eu vi uma base era parede dupla mas toda bugada troca o cara não sabe fazer para ele dupla é provavelmente alguém iniciante no jogo a troca não sabe como é que faz e é muito fácil ele fez e ó coloca na fundação quebra oito e você coloca é nação triangular depois fica muito fácil fazer muito fácil mesmo vai colocar as portas duplas na tropa ela o meu dela leva com onde vai ficar o último é praticamente a mesma barra da outra como falei pra vocês e até cortar essa parte dela que eu mostro a mesmo modelo da da base da outra só que a gente não viu o outro vídeo né troca eu vou aproveitar já fazer de novo se a construção dessa base né eu coloquei a escola para ir normal eu esqueci de colocar para ir lá na frente é que depois eu quero tem que colocar a porta aqui beleza coloca o ruf e fora galera dá para você colocar normal que tá aqui na parte de dentro conflito você forte é pequena tá fora grande não é que hoje em dia nem compensa colocar forja grande galera vai gastar aí eu compro 1500 peças é mil peças para você comprar uma forja grande e mais mil para você aprender né lá tinha tarro platino perdeu a voz de nós que ao final de semana vem platino é mas é final de semana não bem o que o alvo tá meio gripado mas enfim né troca vamos lá agora você vai colocar só o teto normal troca é a mesma base da outra troca agora aqui a parte de fora que vai ser a diferença é a diferença a galera a senha assim para ficar no seu saco agora aqui vai ser a parte diferente eu coloquei errado tá afastado certinho aqui pronto você vai colocar quatro duas fundações em volta da base inteira aqui troca volta da base inteira isso daqui ó aí falta só aqui agora beleza pronto agora aqui que vai dar o segredo para você fazer um pouquinho melhor essa base a troca isso aqui vai te ajudar muito tá galera eu já fiz o teste a troca isso aqui vai ajudar muito tá então eu já fiz o teste a troca e se você faz é usa esse modelo de base galera começa a usar essa nova modificação que agora porque pode ter certeza que nós isso vai te ajudar muito na hora de você segurar a rádio tá caso você esteja online ficar querendo te radar essa essas no s quando eu tô modelando aqui galera na base a modificação que eu tô fazendo vai te ajudar muito para você segurar a rádio tá já fiz o teste tá galera como eu tô falando para vocês já fiz o teste o servidor é servidor modificado mesmo tá galera eu fiz o teste o servidor modificado galera os cara tem bazuca e rocha esse servidor mesmo que eu tô aqui ó toda vez que você morre você ganha mil rox só vocês tem uma noção então galera eu fiz o teste não consegui segurar o raio do platinovski era um gringo safado né mas veio aqui enfim eu consegui segurar o rádio dele é troca agora ele parou de roquetar porque deu horário de raio na tropa não tem como radar mais tá aí galera aquilo ali que você vai ter que fazer ó agora vou fazer isso daqui nesse outro canto aqui também ó já fiz agora fazendo os outros nos quatro cantos da base a troca nos quatro cantos da base não esquece disso pronto eu já fiz nos quatro cantos da nossa já fizer fiz os quatro cantos da base aqui né troca agora em volta você vai colocar do mesmo jeito muito lá naquela base aqui ó você vai colocar a porta aqui também troca esquecia no meio se coloca uma porta todos os meios do mundo tá beleza aqui que coloca a porta a parede de janela janela uma porta parede de janela parede janela uma porta é duas paredes de janela e uma porta para ficar bem certinho mesmo até bonitinha base aqui ó e ela não fica muito cara palpar não tava quase nós aí lembrando também que você tem que colocar o gabinete em volta tá não vai esquecer disso pra gente aí galera agora aqui em cima você vai colocar um rastrador em cada em cada quadradinho desse que eu passei ó se encheu no saco a cama que eu morro beleza galera aqui agora você vai colocar o rastrador de tiro tá tá bugado é naquelas lareira tá eu não tenho um rastrador aqui mas vou colocar a lareira aqui como se tivesse um rastrador aqui tá troca e aí já coloquei lá em volta da base inteira coloquei uma no teto da base no meio ali e as outras tudo em cima na da base aqui ó isso aqui galera não vai deixar os casos subir aqui em cima tava no caso pular aqui em cima para poder radar ou ficar daqui de cima roquetando tá então os caras tem que construir torre em volta da sua base para poder ficar roquetando tá mas aí galera vai ter que colocar muro em volta é muro não vai ter que colocar gabinete em volta da sua base vou colocar um gabinete para vocês verem colocar duas três quatro cinco fundação na quinta fundação eu vou colocar um gabinete galera porque você tem que colocar as gabinete para lá de fora tropa para não deixar os cara colocar a torre tá muito perto da sua base porque se eles colocaram gabinete muito perto da sua base tropa como a sua base é uma parede dupla os cara vai acabar pegando a metade da sua base pelo gabinete deles tá infelizmente o leste tem essa bosta desse bug se os cara construiu um gabinete perto da sua base você não consegue mais construir tá então você sempre tem que colocar galera um gabinete em volta da sua base tá bom já para não deixar os cara colocar outro gabinete deles perto da sua base que se eles colocar você perde a sua base é você não consegue fabricar nada você não consegue construir mais nada na sua base você consegue quebrar mas não consegue construir apesar da base é sua você não consegue construir tá tropa infelizmente tem isso no leste também né e não adianta esperar que eles vão arrumar porque não vai tá tropa a capacidade da capacidade do leste arrumar bug é zero a lembrando tem gente que é iniciante do jogo não sabe tá pra gente nós que eu tô no servidor é modificado tá não é servidor oficial por isso que eu tô com esse monte de coisa na mochila tá esses 999 de pedra e de ferro de madeira essas coisas tá bom servidor modificado aqui o que é né para quem não sabe sobre o servidor modificado é que os player cria tá compra o servidor e queria o servidor para quem não sabe também o preço de pra você criar um servidor hoje custa se não me engano 150 reais a partir então não compensa tá esquece você tá pensando em comprar servidor esquece para ver se não agora vamos lá dentro ou parte daqui a gente ver como é que vai ficar bonitinha base né construiu uma roupa aqui não poder olhar para vocês também tirar aquele princípio não é bem olha que bonito ficou tão ficou muito bonita era muito top mesmo e uma base era que vai te ajudar muito na hora de segurar a raiva tropa eu fiz o teste hoje galera aqui no servidor mod mesmo fiz o teste ali compensou muito tá tá então essa modificação outros para você é como sempre fala é só a minha intenção é que é sempre ajudar você né bem então sempre que eu não acho alguma coisa que vai ajudar aqui tá eu sempre trago para você né galera para poder ajudar muito tá e também para quem joga só né tropa infelizmente hoje o leste tá cada dia pior né tropa eu ainda não consegui sair do leste tá galera mas assim que eu conseguir sair também galera pode ter certeza que eu não volto mais bem e a tira que eu dou para vocês também galera se você conseguiu já sair do leste tá em outro jogo galera não volta mais bem não volta porque você vai se prender de novo nesse jogo e você vai se arrepender bem porque não vai arrumar bug galera não vai tirar aqui esquece esse jogo é um jogo falido galera ele vai falar cada vez mais vai abrir falência vai fechar em breve tá então com esquerda se você já conseguiu sair do jogo já conseguiu entrar em outro jogo jogar ficar de boa se divertir não volta mais para o leste não para nós gostam do jogo vai assistir vídeo para assistir os vídeos aí do alfa assistir vídeo de outros canais também tem por aí é mas sai do jogo se você já conseguiu sair não volta mais não bem esquece algo mas eu vou fazer um teste ver se arrumar não é não esquece eles não vão arrumar nada não tem capacidade de arrumar nada e como eu sempre falei para vocês no começo galera que eu não se tem batalha eu venho falando para você né que os cara vai falir esse jogo vai abrir falência esse jogo aqui também é uma dica de cama ó você colocar a cama assim também ó você pode ver que você não consegue quebrar você não consegue quebrar cama e também se você nascer você vai nascer na parte de dentro tá tropa então o cara não vai conseguir quebrar sua cama a não ser que ele quebra a porta e o rosto né colocar o nome que você tem na cena para vocês verem aqui ó jj para ver como nascer na parte de dentro da base troca aí ó tá vendo eu nasce aqui dentro vou lá para cima e mata os cara é só que o problema aqui galera que você vai ter que colocar baú né não tem lugar para colocar baú então que vai fazer você você vai deixar você vai colocar aquelas portas do bravo na tropa esse cara do bravo nessa colocar escada do bravo aí você vai colocar embaixo de um baú é com arma e roupa tá aí bandagem tá bom e não esquece de deixar a porta de chute também é pra gente coloca a cama que normal a gente coloca um baú com com arma que eu falei pra você né roupa bandagem essas coisas é você nasce aqui coloca uma cama em cada em cada canto da base uma cama no centro da base e aí você vai ficar trocando tudo com os caras galera os caras te matou você nasce num canto e se nasce com um tô com um tempo de campo tempo de cama não é limite de cama só quebrar as camas tava lá fora troca agora consigo colocar de volta mas coloca uma cama no miolo da base e as outras em volta então é isso o vídeo vai ficar por aqui valeu e tchau obrigado foi